Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No passo a passo de hoje, nós vamos aprender a fazer uma peça fácil de fazer e multiuso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu comentário, sua curtida, que é muito importante, pessoal. Não esqueçam de compartilhar e se inscrever aqui no canal. E vamos começar separando os nossos materiais e anotando as medidas. Pessoal, eu vou usar esse tecido fofinho aqui e já deixei ele no matelassé. Fiz aqui, grudei na manta R1 e depois eu fiz o matelassé. A gente corta maior e depois refila na medida de 32 por 50, certo? 32 por 50. E esse pedacinho aqui de tecido vai ser a faixinha de separação dessa peça. E essa faixinha tem a medida de 32 por 6 centímetros. Já deixei também, ó, grudadinho aqui na manta R1. Separei também dois zíperes, esse é o número 5, e dois cursores número 5. Esse zíper, ele tem a medida de 36 centímetros, os dois. Separei outra faixinha de tecido, que depois nós vamos dobrar as bordinhas para dentro e vai ser os nossos puxadores. Agora, vamos lá para a máquina e vamos começar a costurar. Pessoal, não pode esquecer dos forrinhos. Eu quase esqueço de passar as medidas para vocês. Esses forrinhos aqui tem a medida de 32 por 10 centímetros de largura, certo? Eu cortei quatro vezes. Eu vou começar primeiro nessa faixinha de tecido. Eu vou dobrar essa faixinha ao meio, desse jeito, ó, frente com frente. Vou passar uma costurinha aqui com um pé de máquina. Agora, eu vou desvirar essa faixinha. Prontinho, já desvirei essa faixinha. Agora, eu vou lá no ferro de passar e vou desamassar ela, jogando a costura aqui para uma das laterais. Já passei. Agora, eu vou fazer uma costura nas duas laterais. Prontinho, pessoal. Agora, eu vou reservar esse pedacinho, deixar ele separado. Vamos trabalhar no nosso zíper e nessa separação que já está aqui estruturado na manta R1, certo? O que eu vou fazer? Pego meu zíper, posiciono aqui, ó, frente dos dentinhos do zíper com a estampa, certo? Deixo uma sobrinha de zíper aqui desse lado e aqui também. Vou colocar um clipezinho só para ele não sair do lugar. Feito isso, nós vamos passar uma costura bem na bordinha aqui para segurar o zíper aqui na parte principal, certo? Fiz a costura de segurança e ficou assim, certo? Agora, eu venho com uma das partes do nosso forro, posiciono frente com frente, ó, frente da estampa com frente do forro, certo? Posiciono aqui também nas laterais para ficar bem certinho, ó, não pode sobrar nem faltar. Vou colocar um clipezinho para não sair do lugar. E agora sim, nós vamos fazer a costurinha com um pé de máquina ou frente aos dentinhos do nosso zíper. Feita essa costura, agora nós vamos abrir, vou vincar bem essa parte do forro e agora nós vamos jogar lá para trás, ó. Vamos jogar lá para trás o nosso forrinho fazendo essa dobra aqui, ó. Tá vendo na parte de dentro como fica dobradinho? Tu tá esticando aqui, certo? Então, a gente vai jogar lá para trás, vinca bem aqui e vamos fazer a costura de pês-ponto aqui em toda essa parte. E ficou assim, meus amores, por enquanto. Olha que gracinha que vai ficar, certo? Agora, o que a gente faz? Vamos costurar o outro zíper aqui desse lado, ó. Vou jogar o forrinho lá para o outro lado e vou começar aqui novamente. Vou repetir o mesmo processo dessa parte aqui. Vou posicionar o meu zíper. Faço a costurinha de segurança. Feito a costura de segurança, agora eu venho com a outra parte do nosso forro. Viro aqui, ó, frente com frente da parte principal em forro. Posiciono nas laterais o nosso tecido para ele não ficar torto. E agora a gente faz a costura com o pé de máquina ou rente aos dentinhos do nosso zíper. Feita essa costura, rente aos dentinhos do zíper, eu pego meu forro, jogo lá para o outro lado, vinco aqui também e jogo ele lá para trás, ó. Faço isso, ó. Jogo ele aqui para trás, tá vendo? E faço a costura de pês-ponto. Ó, ficou assim, ó. Vamos fazer a costura de pês-ponto agora aqui. Prontinho, temos uma parte do nosso bolso aqui desse lado e a outra desse lado. Pessoal, observe que ele ainda não é o bolso completo, tá, ó. Ele está separado desse jeito. Agora sim, nós vamos fazer os bolsos se encaixarem. Ficou aqui também dois pedaços, né, de tecido, que são as duas partes do outro bolso. E agora nós vamos fazer o seguinte. Pego essa parte aqui, ó, que está costurada. Tá vendo que ainda está solto o nosso bolso? O que eu faço? Vou encaixar esse zíper aqui, ó, nessa parte que também tem 32 centímetros, certo? Vou encaixar ele aqui e ajeitar todas as laterais, ó. Ele precisa se encaixar aqui direitinho, tá? Não pode sobrar e nem faltar. Aqui desse lado é a mesma coisa, ó. Aqui está sobrando, tá vendo? Então, eu vou puxar ele aqui para ele ficar retinho. Ó, tem que ser aqui. Tá vendo, ó, como está certinho? É assim mesmo. Agora, o que a gente faz? Vamos fazer aquela costura de segurança para segurar o zíper aqui na parte principal. Pessoal, ó, está aqui, ó, frente com frente, tá? Eu gosto de ser bem detalhista aqui com vocês. Agora, costura de segurança primeiro. Feita a costura de segurança, agora eu venho com a outra parte do nosso forro. Viro frente com frente novamente, ó, frente com frente. Posiciona aqui também nas laterais, desse jeito. E agora sim, vamos fazer a costura com o pé de máquina ou rente aos dentinhos do nosso zíper. Feito essa costura, rente aos dentinhos do zíper, eu jogo toda essa parte do meu forro para cá, vinco novamente. Olha como fica, tá? Ó, vou jogar aqui para trás. E assim, coloco a minha mão aqui por dentro e puxo esse tecido aqui, tá? Para fazer a costura de vez em volta, ó. Ele precisa ficar bem esticadinho, tá? É só colocar a mão aqui por embaixo, ó, e esticar. E faço a costura agora de pesponto. Vou colocando a minha mão por baixo e esticando. Temos o nosso bolsinho pronto. Um dos bolsinhos, tá? Olha como fica. Ó, esse daqui já está formado. Tá vendo que ele tá frente com frente, ó? Já temos um bolso, agora falta esse. E agora, é muito simples para montar o outro bolso. Nós vamos pegar essa parte aqui principal, ó, e vamos jogar aqui para cima. Tá bem aqui. Vai ficar assim, ó, frente com frente novamente, tá? Vamos unir as laterais, deixar bem retinho. Deixa eu ver se tá certinho aqui. Vou colocar um clipezinho. E vamos fazer a costura de segurança para segurar o zíper na parte principal novamente. Já fiz a costura de segurança do zíper. Agora, eu venho com a última parte do nosso forro. Posiciono frente com frente novamente. Desse jeito, coloco o clipezinho. E venho aqui pela parte da manta e faço a costura rente aos dentinhos do nosso zíper novamente. Pessoal, agora nós precisamos fazer a costura de pêssego ponto desse daqui, que ainda não está pronta, né? Olha como ele tá. Ele já tem o bolsinho aqui também, mas nós precisamos fazer a costura de pêssego ponto. O que a gente faz? Eu vou abrir essa parte do zíper, ó, já abri. Jogo meu forrinho aqui pra trás. Jogo ele lá pra trás. E agora, eu já faço a costura aqui, ó, de pêssego ponto. Bem aqui. Feita a costura de pêssego ponto, nós temos esse resultado aqui. Já temos os nossos dois bolsinhos prontos. Agora, o que a gente faz? Eu pego essa parte aqui, ó, desse jeito. Jogo o forrinho aqui pra trás, ó. E vamos passar os nossos cursores. Pessoal, voltando aqui com vocês, eu vou unir aqui, ó, essas duas partes. Vou deixar bem retinho aqui, porque é a parte da separação, certo? Nós vamos passar os dois cursores aqui. Feito isso, agora eu vou pegar aquelas duas tirinhas de tecido, que vai ser os nossos puxadores aqui da parte do zíper. Então, são quatro puxadores. E pra costurar esses puxadores, eu vou jogar essa parte lá pra trás, ó, desse jeito, tá? Vou jogar ele aqui pra trás, puxo bem a parte dos forrinhos lá pras laterais, pego essa parte aqui, ó, dobro e encaixo aqui. E passo a costura pra segurar esse puxador. Aqui desse lado também, ó, jogo, abro o zíper, né, separo aqui os forros, jogo aqui pra frente, ó, jogo a parte de lá pra trás. E costuro o meu puxador aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Prontinho, pessoal. Já costurei os nossos puxadores e eles estão tudo certinho aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou desvirar essa peça. Vai ficar bem amassadinha no final, mas depois a gente vai lá no ferro e passa, certo? Agora, o que que eu faço? Vou unir, ó, puxo aqui as duas partes e vou unir zíper com zíper, pês-ponto com pês-ponto, certo? Desse jeito, ó. Puxa bem aqui e eu puxo bem aqui desse lado. Vou fazer um piquezinho aqui na parte de baixo. Certo? Faço isso aqui também. E temos dois piquezinhos aqui e aqui. E antes de sair costurando tudo, ó, nós vamos fechar primeiro os bolsos, tá? Esse aqui é o bolsinho, o primeiro bolsinho. Nós vamos unir aqui, ó, frente com frente. Vou colocar os alfinetes. Alfinetes. Desse jeito, ó. Vou colocar em tudo, tá, gente? Ó. E vou fazer o seguinte, essa parte aqui, eu vou jogar aqui, ó, pro ladinho do bolso, tá? Vai ficar assim, ó. Estica bem, tá? E ele fica desse jeito. Colocar um clipezinho. Um alfinete aqui. Aqui do outro lado a mesma coisa. Vou jogar o bolsinho, o zíper pra dentro. E vou colocar um alfinete. Certo? Vou fazer isso aqui nesse bolso também. Prontinho, pessoal. Já coloquei os alfinetes aqui. E agora nós vamos costurar o bolso, tá? Antes disso, precisamos deixar uma abertura. Pode escolher qualquer bolso. Pode ser esse, pode ser esse, tá bom? Uma abertura de mais ou menos uns 10 centímetros que a gente já consegue desvirar depois. Vamos começar aqui no bolso primeiro. Vamos começar com o retrocesso. Ai, saiu a linha. Aqui na parte do bolsinho, nós vamos chegar próximo, mas não vamos costurar os dentinhos, tá? Ó, o máximo que eu conseguir. E faço o retrocesso. Observe que eu não costurei os dentinhos do zíper. Eu cheguei o mais próximo possível. Virei o bolsinho, costurei lá. Agora eu venho pela outra parte. E aqui novamente. O mais próximo possível, certo? Vou repetir o mesmo processo no outro bolso. Prontinho, pessoal. A única diferença daqui é que eu costurei esse bolso todinho, sem deixar a abertura. Agora, nesse daqui, a gente já deixou a abertura aqui, ó, pra desvirar, certo? Vou tirar os alfinetes. E agora ficamos assim, certo? Temos os dois bolsos. E agora vamos unir, pessoal. Vamos unir aqui, ó, a parte do meio dessa peça aqui, ó, dessa parte, tá? Eu posso fazer até um piquezinho aqui, ó, pra encontrar o meio. E vou unir o pique da parte de baixo com essa parte do meio. Repito o mesmo processo aqui. Pessoal, aqui nessa parte do meio, ó, é preciso colocar a mão por dentro pra esticar todo esse tecido, tá? Aí eu vou colocando os clipezinhos aqui também. E esticando. Já coloquei os clipezinhos. O bolso, ó, eu vou jogar ele aqui por enquanto, tá bom? E agora nós vamos passar a costura aqui em todo essas laterais, tá? Mas eu vou mostrar como é que vai costurar o bolso junto. Vamos começar primeiro aqui na lateral. Essa costura é de um centímetro. Pego esse bolso, ó. Eu vou jogar ele aqui pra trás. Vou costurar apenas as bordinhas dele. Esse aqui também. Não pode esquecer de esticar essa parte aqui. Repito o mesmo processo do outro lado. E ficou assim, pessoal. O bolso já estão no lugar, já estão presos. Aqui desse lado é a mesma coisa. Agora eu vou tirar um pouquinho o excesso desse zíper. Não precisa cortar muito rente, tá? Assim já tá bom. Pessoal, agora é a hora de fazer as caixinhas de leite. Eu contei sete por sete a partir da costura, tá? Deixa eu só medir aqui pra vocês, ó. Tem sete por sete, certo? E agora eu vou cortar. É pra fazer isso nos quatro cantos, tá? Aqui, aqui e aqui. Prontinho, pessoal. Cortei sete por sete, certo? E agora nós vamos fechar essas caixinhas de leite. Antes disso, nós vamos reforçar essa costura que nós cortamos. Em todos os cantinhos, tá? Prontinho, já reforcei. Agora aqui nesses cantinhos, nós vamos fazer uns piques pra unir direitinho a nossa caixinha de leite. Ó, piquezinho pequeno, tá? Agora vamos unir a caixinha de leite, ó. Eu vou abrir essa parte e vou encaixar esse ponto, ó. Essa parte aqui, ó, de união com o piquezinho que nós fizemos, tá? Deixa eu só abrir direitinho a imagem pra vocês verem. Vou colocar aqui, ó, bem certinho. Não tem erro. Repito o mesmo processo em todas as caixinhas de leite, certo? Pessoal, e ficou assim por enquanto. Olha que legal. Olha que alta essa peça, tá? Agora o que a gente faz? Vamos passar uma costura de um centímetro aqui em todas as caixinhas de leite. Pessoal, enquanto eu costuro aqui, vai deixando aí a sua curtida. Não esqueçam que a curtida é muito importante. Comentário também. E se inscrever também, né, gente? Todas as regrinhas aqui são importantes. Então, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Pessoal, e por enquanto, nossa peça ficou assim. Olha que bacana. Bem alta, né? E toda costuradinha. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui, pela abertura, nós vamos abrir esse zíper e vamos desvirar essa peça. Com muito carinho, muito cuidado. Como eu falei pra vocês, ela vai ficar bem amassada. Eu vou desvirar, eu vou ajustando aqui, ó, antes de fechar a abertura, eu vou ajustando todos esses cantinhos aqui pra fora, tá? E vou vincar bem, ó. Vou beliscando essa peça em todos os cantinhos. Coloquei a minha mão aqui por dentro, tá? E, ó, vou fazendo desse jeito. Todos os cantinhos. E agora, eu vou lá no ferro. Vou passar essa peça. E deixar ela desamarrotada, né? Aqui também, hein? Meus amores, olha que resultado incrível. Ela ficou super alta. Ficou super espaçosa também na parte de dentro, na parte de fora. Pra fazer esse efeito quadradinho, ó, é só ir beliscando de cantinho a cantinho, tá? Ó, vai beliscando desse jeito. Vai passando lá no ferro também, tá? Aqui na parte de baixo, ó, também é a mesma coisa. Vai beliscando pra dar esse formato, né, gente? Quadradinho aqui. Ela ficou com a medida final de 15 por 15. Gente, incrível! Façam essa peça, vocês vão amar. Vocês podem... As dicas agora, né? Vocês podem fazer o forro impermeável pra ser um... Pra guardar as coisinhas de kit higiene, né? De maquiagem, se vocês quiserem. É muito legal o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar os vídeos aqui do canal. Um beijo, meus amores. Até o próximo passo a passo.